Lá na Galileia De manso profeta Isaías bem antes falou Que ele queria trazer boas novas Mas a sua pátria não aceitou Santo Galileu, divino Jesus Tua voz ouvi e te recebi Hoje tenho luz Esse Galileu veio evangelizar e anunciar o tempo da salvação Ele veio dar visão para os cegos e para os cativos a libertação Era o Messias, não acreditaram porque era pobre e trabalhador Não teve um lar para seu repouso Mas a humanidade foi o Redentor Santo Galileu, divino Jesus Tua voz ouvi e te recebi Hoje tenho luz Santo Galileu, divino Jesus Tua voz ouvi e te recebi Hoje tenho luz Santo Galileu, divino Jesus Tua voz ouvi e te recebi Hoje tenho luz Santo Galileu, divino Jesus Tua voz ouvi e te recebi Hoje tenho luz Música 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 Amém.